E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre assuntos polêmicos Pois bem pessoal, o Brasil ultimamente está parecendo um Big Brother, né? Tipo, cada semana vai um paredão e vira assunto na mídia Na primeira semana foi lá o caso do Neymar, aquele suposto estupro e essa semana agora o caso das conversas vazadas do Moro e do Procurador Gente, eu evito falar de assuntos polêmicos aqui na página Principalmente na página porque tem a página do Facebook e aqui no canal também Então eu evito falar sobre esses tipos de assuntos polêmicos porque se não tem gente que não gosta Daí eu vou falar do Lula, quem não gosta do Lula vai sair Daí se eu falo do Bolsonaro, quem não gosta do Bolsonaro vai sair do canal Então para evitar esse tipo de coisa eu sou neutro, eu não falo de ninguém, tá? Mas o pessoal fica lá instigando, fala, fala, fala Então, gente, tipo, vou falar bem sucintamente O caso do Neymar, tipo, tá claro que não foi um estupro Isso ficou bem claro, né? Daí tem a questão dele ter vazado fotos íntimas da menina e do nome, divulgado quem é Ele acabou expondo a imagem da menina Mas por outro lado, ele também estava sendo exposto Por um crime, provavelmente, que ele não cometeu Né? Então assim Eu vou dar a minha opinião Minha opinião Então assim Eu fico do lado do Neymar Eu acho que as fotos que ele divulgou dela Ele não mostrou o rosto Tampou lá, né? Tipo, acabaram descobrindo Acabariam descobrindo quem era ela fatalmente Independente de ter aparecido o nome dela ou não Nas conversas E eu acho que o maior prejudicado aí foi ele Né? Ele acabou perdendo patrocínio Tudo bem, o Neymar caga dinheiro, né, gente? Um patrocínio pra ele, nada, né? Mas assim, o cara acabou sendo bem exposto, né? Tipo, então, eu acho que a imagem dele vale muito mais Né? Tipo, na verdade a imagem dele e dela A imagem das pessoas é tudo igual, né? Tipo, só que uns sofrem prejuízos maiores do que o outro Então, vamos deixar esse caso aí lá pra polícia E pra quem cabe resolver Agora, o caso do Moro Gente, eu sou advogado E advogado sabe E tá escrito no Código de Processo Penal Tá escrito na Constituição Tá escrito em diversos lugares Que o juiz não pode aconselhar Tipo, o juiz não pode dar a opinião dele O princípio do juiz é ser imparcial Tá tudo na lei Então, se eu aqui falasse Ah não, o Moro não fez nada demais E tal, meu Pega o meu diploma, ó Rasga e joga no lixo Né? Tipo Desculpa, mas Admiro o Moro? Admiro o Moro Admiro a Operação Lava Jato? Admiro a Operação Lava Jato Mas as coisas tem que ser feitas dentro da lei Né? E não Telegram Tanto modo para conversar Telegram Né? Tipo Daí Não adianta ficar bravinho Porque vazou as conversas Porque na época lá Ele deixou vazar Do Lula e da Dilma, né? Chama o Messias aí Pega lá com o Messias, né? Quem não lembra disso, né? Então agora Reclamar que vazou as dele também Então Minha Opinião A sua opinião pode ser diferente Então minha opinião Moro está errado Né? Tipo Neymar Está certo Então Minha Opinião Ok? Beleza? Pronto Atendi a pedidos Falei dos dois assuntos polêmicos E vamos esperar Na próxima semana Quem estará No paredão Deste país Chamado Brasil Que está parecendo A casa da mãe Joana Está uma zona Vamos ver Quem estará no paredão Daí vocês escolhem depois Tá bom, pessoal? Um grande abraço Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto